Quando Deus quer agir Quando Deus quer agir Quando Deus quer agir em sua vida, irmão Até fortes muralhas ele lança ao chão Quando Deus quer agir ele mata, ele fere, ele sara também Quando Deus quer agir ninguém pode impedir Pois ele não é homem para mentir Se te prometeu, aguarde verás a glória de Deus Quando Deus quer agir Até o mar faz dividir O machado flutua Quando Deus quer agir Quando Deus quer agir As coisas loucas faz confundir Os fracos superam os fortes Quando Deus quer agir Quando Deus quer agir em sua vida, irmão Até fortes muralhas ele lança ao chão Quando Deus quer agir ele mata, ele fere, ele sara também Quando Deus quer agir ninguém pode impedir Pois ele não é homem para mentir Se te prometeu, aguarde verás a glória de Deus Quando Deus quer agir, Deus quer agir Quando Deus quer agir, ouça o que ele pode também fazer Certa vez sanção com uma queixada matou multidão Quando Deus quer agir, Deus quer agir, Deus quer agir Quando Deus quer agir em sua vida, irmão Até fortes muralhas ele lança ao chão Quando Deus quer agir, Deus quer agir, Deus quer agir Quando Deus quer agir, ninguém pode impedir Pois ele não é homem para mentir Se te prometeu, aguarde verás a glória de Deus Quando Deus quer agir, Deus deixa o homem totalmente no pó Ele amassa o barro e refaz o vaso, assim foi com Jó Quando Deus quer agir, não há ninguém que possa impedir Ele faz como quer, porque poderoso ele é Quando Deus quer agir em sua vida, irmão Até fortes muralhas ele lança ao chão Quando Deus quer agir, Deus quer agir, Deus quer agir Quando Deus quer agir, ninguém pode impedir Pois ele não é homem para mentir Se te prometeu, aguarde verás a glória de Deus Tinha a glória de Deus Quando Deus quer agir, Deus quer agir Quando Deus quer agir, Deus quer agir, Deus quer agir Liamceda, Deus quer agir, Deus quer agir, Senhor